Vamos ver como é que ficou a classificação em outros resultados, em outras regiões onde não estivemos presentes. Em Santo Antônio Norte, jogou-se para a última jornada de torneio de abertura da fase de grupos. Foguetões 3, Sol Pontense 2, Santo Crucifixo 1, Paulense 0, Sinagoga 1, Rosarense também 1. Na Boa Vista, o Campeonato Regional de Futebol arranca no dia 29 de dezembro. O Tribunal Vip ouviu os treinadores das diferentes equipas e as suas expectativas para o arranque da competição. O Campeonato Regional da Boa Vista arranca no dia 29 de dezembro, após a realização do torneio de abertura, no qual a académica sagrou-se a campeã. Os treinadores das diferentes equipas dizem-se preparados para o arranque da competição. Leone Marques, da equipe do São Joãoense, adianta que não obstante as dificuldades, a sua equipa vai procurar dar o melhor. Nós não estamos bem para tentar ficar o melhor classificado possível. Nós temos uma equipa de anterior, não temos dificuldade, não está deslocado de Norte, todo fim de semana bem, jogando as bolas da Futebol de Boa Vista. Fazendo o máximo, não está jogando ali, às vezes não tem tido que os problemas, a questão de arbitragem que tem prejudicado, já tem um data de ano, também, que ele mesmo sepa. Então, não está sendo prejudicado, mas de qualquer forma, nunca desistir, não está bem bem, fica melhor classificado possível. Tini Barros, treinador do África Show, almeja bons resultados no campeonato, contudo, aposta as fichas na taça bobista. Eu não tenho trabalho com força, que é para não poder entrar no campeonato com força, e também para não poder ter bons resultados no campeonato, e alcançar nossos objetivos. Nosso objetivo é ganhar cada jogo para não ganhá-lo. Então, no fim da época, para não ter espiá-lo, não tenho que notar. E aquele próprio que não é objetivo, é objetivo próprio, não crê, é aquela taça de Boa Vista, que está ficando um bocadinho mais fácil. Elisa Opinto, treinador do Desportivo, promete uma equipa melhor do que nas épocas anteriores e lamenta as condições do treino. Não crê fazer melhor do que nas épocas anteriores. Nós não te prometeu, e o melhor desportivo, o melhor desportivo das épocas ali. Então, não te prometeu nada mais do que fazer nós a melhor, bem. Trabalhar, apesar que é difícil, porque nem acesso a como relvote para não treinar, nunca tem acesso a como relvote. É difícil, não te treinei na terra. Mesmo dificultoso, na hora que não treinei durante uma semana na terra, depois para novembro. Ali na relva, a hora que não te apanha, 50, 60, 70 minutos de jogo, é fracasso total na perna do nosso jogador. Alder Moraes, técnico do Salreiro, promete muito trabalho com vista a alcançar os objetivos. O Salreiro sempre entra para o campeonato para vencer. Aqui, sei que as coisas vão ser diferentes, mas o campeonato da equipa está, acho que já temos ilações suficientes para entrar e fazer bom campeonato. Então, você está assumindo claramente a candidatura de título. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, mas é Salreiro. Vamos trabalhar, dito, vamos trabalhar dia após dia, semana após semana. É Salreiro, é Salreiro. Vamos trabalhar semana após semana. Temos grandes equipas também, temos adversário. Vamos trabalhar dia após dia, semana após semana. E esperemos que cada semana seja de acordo com os nossos objetivos. A primeira jornada do campeonato regional da Boa Vista está agendada para o dia 29 de dezembro. Tchau. 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 O que é isso?